Você, essa data querida, muitas vezes, o que é que a gente vai fazer hoje em vida A hora que apagar a belinha, vamos cantar aquela musiquinha Parabéns a você, parabéns a você, pelo seu aniversário Viva Vegas! Repita, a saúde e paz, aprividando com a divina Vegas economiza canavela! É brinca, é brinca, é brinca, é brinca, é brinca, é rôla, é rôla, é rôla, é rôla, é rôla, é rôla Jorlá Tchibú Vegas pela primeira vez não mentiu, disse que o aniversário era hoje Yes!